Quando os dois gigantes da Terra colidem, a natureza testemunha uma verdadeira luta de titãs. Essa é a batalha épica entre os pesos pesados do mundo animal. Os embates na vida selvagem revelam uma diversidade de motivos, cada confronto uma narrativa distinta. Em meio às savanas pulsantes de vida, a paz é uma joia preciosa, buscada e rara. Nas vastas savanas africanas, a vida das mamães é um verdadeiro quebra-cabeça. Por um período extenuante de três semanas, Tate permaneceu escondida sob a terra, enfrentando desafios e incertezas. No entanto, contra todas as probabilidades, ela deu à luz a sua preciosa ninhada, dois adoráveis filhotes, uma verdadeira dádiva em meio às adversidades. Agora, o desafio de Tate é proteger sua prole de uma série de ameaças, entre elas, os temidos texugos do mel. Essas criaturas, conhecidas por sua agressividade e apetite voraz, representam uma ameaça constante para os filhotes vulneráveis. Para Tammy, a filha mais jovem de Tate, é a primeira vez que ela encontra esses predadores, mas seus instintos já alertam para o perigo iminente. Com determinação materna, Tate lidera seus filhotes de volta ao refúgio subterrâneo, onde podem encontrar segurança temporária contra os perigos que rondam. No entanto, o desafio está longe de terminar. A jornada de Tate como mãe está apenas começando, e ela está preparada para enfrentar todos os obstáculos que a vida na savana possa trazer. A incrível saga dos gnus, animais que desafiam todas as adversidades da região. As fêmeas estão carregando a próxima geração, prontas para dar à luz em meio a esta paisagem hostil. Mas o processo é rápido. Uma corrida contra o tempo, levando apenas segundos. Alguns filhotes já estão de pé em apenas dois minutos, mostrando a incrível resiliência desses seres que nascem em um ambiente onde o perigo espreita a cada esquina. Os nutrientes vitais, como fósforo e cálcio, misturam-se com as cinzas vulcânicas que fertilizam a grama, fornecendo o alimento essencial para o leite materno e o crescimento dos filhotes. Neste ponto crucial de sua jornada, os jovens gnus recebem um começo de vida inigualável. Em um curto período de duas a três semanas, mais de meio milhão de filhotes de gnus vêm à luz, proporcionando uma festa irresistível para os principais predadores da África. É um tempo de fartura para os carnívoros, onde guepardos e outros predadores se banquetearão com a carne fresca proporcionada por esta explosão de natalidade. Os guepardos do sul ainda não tiveram o privilégio desse banquete. Mas agora, com uma fonte aparentemente infinita de presas, esta família de guepardos está destinada a prosperar. Certamente há comida suficiente para alimentar os seis filhotes. Ela fará uma caça todos os dias para manter seus filhotes bem alimentados. Gosta do nosso conteúdo? Se sim, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Dessa forma, você será notificado sempre que sair um vídeo novo por aqui. Agora sim, vamos continuar. Nas vastas savanas africanas, os leões enfrentam uma série de ameaças. Sejam intrusos ou antigos alfas sendo depostos pelos mais jovens, os motivos para um ataque são diversos. Quando uma coalizão de leões se une para eliminar um rival, o resultado é quase sempre brutal e sangrento. O confronto começa com a quebra da coluna do oponente, deixando-o incapaz de se locomover. Geralmente, isso é suficiente para condenar o leão ferido à morte nos próximos dias. Contudo, nesta situação, os leões demonstram uma crueldade ainda maior, dilacerando seu rival sem piedade, prolongando seu sofrimento até o último instante. Um desfecho verdadeiramente trágico para o leão derrotado. Veja como a cena parece calma, mas logo tudo mudará. Os guepardos aguardam pacientemente, esperando por uma oportunidade de caça. O momento chega e a perseguição se inicia, culminando na colisão do Impala com um carro de turistas. O Impala cai imóvel no chão, tornando-se uma presa fácil para o guepardo. Assim, o Impala se transforma em um generoso banquete para a família de Cheetahs. Agora é a hora do almoço, com direito a toda a família junta. Encarar uma presa colossal, pesando até uma tonelada, com chifres capazes de retalhar a carne de um leão, pode significar o fim para qualquer predador. É por isso que os leões geralmente caçam búfalos em equipe. Quando quatro ou cinco felinos se unem, a balança se inclina a favor dos caçadores. Entretanto, não podem relaxar a vigilância, pois os búfalos são conhecidos pelo espírito de solidariedade na manada, prontos para resgatar qualquer membro em perigo. E foi exatamente o que aconteceu neste cenário. O reforço chegou em grande estilo, proporcionando uma chance de escape para o búfalo que quase se tornou a refeição dos leões. Há o mês de junho, quando os tubarões-tigre planejam seus festins nas águas rasas. Eles praticamente reservam um lugar no restaurante das Ilhotas Arenosas, porque é a temporada de se banquetear com os filhotes de albatroz. Os tubarões são como aqueles parentes distantes, que surgem do nada quando há comida boa em casa. Percorrem centenas de quilômetros só para chegar a tempo deste evento épico, que dura menos de duas semanas. Os pobres filhotes de albatroz não fazem ideia do que os aguarda. Estão lá, tentando aprender a voar. Mas a pista de decolagem é tão estreita, que é como tentar decolar um jato de carga de uma pista de skate. O primeiro voo muitas vezes termina em um mergulho desastroso na água, o que é basicamente o sinal verde para os tubarões. Imagine só, os tubarões estão apenas aguardando, observando pacientemente. Tem praticamente um aplicativo de entrega de comida que os avisa assim que um filhote faz um pouso forçado, e durante duas semanas, mais de 100 filhotes de albatroz caem na mesma armadilha. É quase como uma comédia, mas com um desfecho trágico para os albatrozes. Pelo menos os tubarões saem satisfeitos deste banquete anual. Afinal, no oceano, comida boa pode ser difícil de encontrar. Os encontros entre elefantes e rinocerontes sempre carregam uma tensão palpável. Quando um elefante decide atacar, geralmente os outros animais dispersam em pânico. Mas os rinocerontes têm um comportamento distinto. Às vezes, até enfrentam os elefantes de frente. Quando se trata de proteger suas crias, as mães rinocerontes se tornam ainda mais agressivas. Embora os rinocerontes possam infligir ferimentos com seus chifres afiados, na maioria das vezes, acabam saindo em desvantagem. Os elefantes com sua massa e tamanhos superiores, além de suas presas robustas, têm a vantagem nesse confronto épico entre gigantes. Eis a Alcateia de Makulu, uma força de elite pronta para o campo de batalha. Seus novos recrutas, corajosos e ávidos por provar seu valor, anseiam pela ação. Um batedor solitário surge como uma oportunidade única. Esta hiena ousada se aventura em território hostil, mas os cães selvagens não estão para brincadeira. É hora de mostrar ao intruso as consequências de penetrar em nossas fronteiras. Apesar da tensão no ar, os cães sabem que uma hiena solitária ainda pode causar estragos, especialmente considerando a inexperiência de muitos jovens na matilha. É uma lição que eles não esquecerão. Preparados para a batalha, os cães selvagens marcham, determinados a pôr fim ao reinado tirânico das hienas carniceiras. O domínio das hienas está com os dias contados. O dragão de Komodo é uma verdadeira assombração do mundo animal. Com um cardápio vasto abrangendo diversas espécies de animais de todos os tamanhos, ele inspira calafrios em quem o vê. Mas em uma batalha contra uma serpente, é o grande lagarto monitor que entra em cena. Alguns desses monitores africanos têm línguas de cores vibrantes, talvez inspirando lendas sobre cuspir fogo. Territoriais e ferozes, esses monitores não deixam espaço para dúvidas sobre colocá-los no hall dos vilões. Com registros de ataques a humanos, esses répteis devoram presas de até 3 metros de comprimento e mais de 130 quilos. Eles não hesitam em caçar veados e javalis. Depois de morderem suas vítimas, eles as seguem por dias até que a presa finalmente sucumba ao veneno. Sua boca é uma verdadeira usina de bactérias, garantindo que qualquer ferida infligida fique infectada, permitindo ao lagarto recolher os restos. Esses monitores até enfrentam cobras venenosas, desafiando-as com seu hálito que parece derreter as escamas. É um espetáculo de força e estratégia no mundo animal. Mesmo sendo minúscula em comparação com cobras ou outras criaturas assustadoras, a aranha ainda desperta terror nos humanos. Enquanto a maioria delas não representa perigo para nós, há algo nelas que nos causa repulsa. Muitas pessoas não suportam a maneira como elas se movem. Imagine se, ao invés disso, as aranhas aprendessem a dançar com uma lâmina. Seria menos assustador ou infinitamente pior. Não há nada mais aterrorizante do que uma aranha peluda subindo pelo seu braço, ou uma enorme aranha rastejando implacavelmente pelo seu torso suado e nu. Desde tempos imemoriais, Hollywood explorou nosso medo irracional delas. Mais pessoas têm fobia de aranhas do que de qualquer outra criatura. De perto parecem monstros de outro mundo. Na África, elas são vistas como deuses trapaceiros. Você confiaria em uma dessas? Embora muitos as vejam como criaturas malignas, algumas culturas as enxergam como uma força feminina positiva. Para outros, a teia de aranha é uma metáfora do universo, com a aranha como a grande tecelã, criadora que fia o fio da vida e captura moscas. Ela lança sua rede de seda sobre a presa, a envolve em um casulo e injeta seu veneno, que dissolve a presa ainda viva, consumindo-a como um milkshake espesso. Seu método sombrio de matar pode nos repugnar, mas sem ela estaríamos inundados de moscas. O ícone da serpente carrega consigo uma carga simbólica profunda. Mais do que qualquer outro animal maligno, ela inspirou cultos, segredos e tatuagens de qualidade questionável. Presente em diversos mitos, expressões artísticas, práticas religiosas e até mesmo em capas de álbuns de heavy metal, a serpente tem sido uma escolha recorrente. Além disso, é responsável por mais óbitos humanos anualmente do que qualquer outra criatura. Em reconhecimento a isso, oferecemos um tributo. Note bem, não há espaço para humor nesse contexto. Com frequência concebemos as cobras como criaturas viscosas, furtivas, deslizando silenciosamente e emergindo de locais sombrios sem aviso. No entanto, na realidade, elas não são viscosas, apenas furtivas e ágeis. Na tradição cristã, a serpente é culpada pela engenhosidade que resultou na expulsão da humanidade do paraíso. Seu castigo foi arrastar-se pelo chão pelo resto de seus dias. Uma ironia, considerando que antes era uma exímia dançarina de Morris. Embora desprovidas de membros, as cobras são hábeis escaladoras. Muitas delas, como a jiboia de Madagascar, possuem caudas preenseis poderosas e grandes escamas ventrais que lhes permitem mover-se pelos troncos das árvores. A cultura popular nos ensinou a manter distância das cobras. Elas podem matar de duas maneiras igualmente desagradáveis. Ou asfixiando sua presa até a morte, como a cobra das Galápagos estrangulando um lagarto lava. Ou injetando um veneno fatal através de suas presas, como a cobra indigo sul-americana. A cobra coral, altamente venenosa, alimenta-se exclusivamente de outras cobras. Sua boca estreita demais para engolir qualquer outra presa. Suas cores vivas servem como advertência a OS potenciais predadores. Embora algumas criaturas pareçam ignorar as serpentes, como a civeta nesta imagem, na realidade são imunes ao veneno delas. O pássaro quebra-coco também não demonstra medo diante das cobras, prontamente atacando-as. No entanto, algumas picadas não causariam danos significativos a uma anaconda, a menos que fossem provenientes de um pterodáctilo. Com até 9 metros de comprimento, a anaconda reina nos pântanos sul-americanos e não hesita em devorar tudo em seu caminho, incluindo esta lontra, que seria um banquete saboroso para a serpente. Assim que o filhote de cuco veio ao mundo, uma reviravolta ocorreu na vida dos roxinóis. Eles se viram subitamente dominados por esse intruso, incapazes de contestar sua presença. Com meras 24 horas de vida, ainda desprovido de penas e visão, o filhote de cuco já começa a expulsar os outros ovos do ninho por puro instinto. Por que essa tarefa recai sobre o filhote recém-nascido? Bem, a fêmea cuco não pode simplesmente remover todos os ovos hospedeiros, já que isso violaria as regras dos hospedeiros, que toleram apenas um ovo estranho. Portanto, é ao jovem cuco que cabe a árdua tarefa de rejeitar os ovos do hospedeiro. Surpreendentemente, o filhote de cuco é dotado de força e possui um dorso oco distintivo, ideal para equilibrar os ovos ou filhotes do hospedeiro antes de atirá-los para fora do ninho. A simples presença desse pequeno intruso causa temor nos pais adotivos, mesmo quando seus próprios ovos são expulsos do ninho diante de seus olhos. A verdade é que um ninho de roxinol não tem espaço suficiente para acomodar os filhotes de roxinol e o crescente filhote de cuco. O impostor precisará de toda a comida que seus pais adotivos puderem fornecer. Às vezes, os ovos de roxinol eclodem mais cedo, resultando no nascimento simultâneo dos filhotes de roxinol e cuco. Mais uma vez, é o filhote de cuco recém-nascido que deve lidar com essa situação desafiadora. Ah, a vespa da madeira. A rainha do comportamento estranho no mundo dos insetos. Você pensa que ela só está fazendo uma visita amigável às árvores, mas na verdade está tramando um plano terrível para seus descendentes. Imagine você, uma pobre pupa, só querendo viver sua vida tranquilamente dentro da madeira, quando de repente Ban vem a vespa da madeira batendo na sua porta. Ela não está lá para uma xícara de chá, não. Ela está procurando um lugar aconchegante para deixar seus ovos. E adivinha onde ela os coloca? Dentro de você. É como se ela dissesse, Olá, querida pupa. Espero que não se importe, mas vou deixar meus filhos aqui para ficar. Eles são um pouco esfomeados, então prepare-se para ser o jantar. E aí começa o banquete. Durante 20 dias, a pobre pupa se torna um buffet para os pequenos parasitas. Eles se instalam lá dentro, começam a fazer um piquenique, devorando tudo o que podem encontrar. E quando os parasitas finalmente crescem e estão prontos para enfrentar o mundo, a pupa não é mais do que uma lembrança distante, um lanche esgotado. E assim, a vespa da madeira tem uma nova casa, e a pupa, bem, a pupa virou o jantar. Que história mais digna de um programa de terror na Netflix, não é mesmo? Ah, a vespa escavadora, a mestra da maternidade de arrepiar os cabelos no mundo dos insetos. Ela é a supermãe que garante que seus filhos nunca passem fome, mantendo sua própria despensa de insetos vivos debaixo da terra. Mas espere até ouvir sobre a história das larvas do besouro-tigre. Elas não sabem o que as espera. Essa vespa tem um talento especial para a arte da camuflagem. E ela não hesita em usar isso para enganar as pobres larvas do besouro-tigre. Enquanto essas larvas estão lá pensando que estão prestes a ter um banquete de formigas, a vespa se aproxima, disfarçada como uma delas. E vamos ser sinceros, as larvas do besouro-tigre não são exatamente os gênios do reino animal, especialmente quando estão com fome. Elas não percebem a pegadinha, e é aí que a diversão começa. A vespa desliza sorrateiramente para dentro da toca, como uma espiã em uma missão secreta. Ela estica seu tubo de postura de ovos e bam! As larvas do besouro-tigre são surpreendidas por uma injeção nada amigável. Daí em diante, é um verdadeiro show de horrores para as larvas do besouro-tigre. Elas estão no caminho para uma experiência digna de um filme de terror. Uma morte lenta e dolorosa, cortesia da vespa escavadora. Enquanto as verdadeiras formigas carnívoras se alimentam de presas vivas, elas preferem que estejam mortas. Equipadas com pinças afiadas, cortam pedaços de carne das carcaças para o seu banquete. Elas realizam um trabalho eficiente, aproveitando ao máximo sua presa. Nada é desperdiçado, mas estamos bem cientes do que essas formigas são capazes de fazer a um inseto morto, o que também nos mantém alertas. Emergir de sob uma torrente de formigas famintas certamente não está em nossos planos. É uma experiência terrível, muito, muito desagradável. No entanto, as formigas vivem em sociedades altamente organizadas, cooperando de maneira impressionante devido ao seu pequeno tamanho. Apesar de suas picadas, essas pequenas trabalhadoras desempenham um papel vital no ecossistema, tornando-as dignas de respeito, especialmente para um diabo espinhoso. Bem-vindo à sensação turística mais quente do planeta, o mar de um sofá no extremo oriente da Rússia. Sim, estamos falando da ilha de Tallinn. No inverno parece congelada em um bloco de gelo, mas quando a primavera chega, as aves marinhas que passaram o inverno no vasto oceano começam a retornar. E adivinha? Tallinn é o resort cinco estrelas para essas aves, com seus penhascos íngremes e tudo mais. Os primeiros a chegar são os papagaios do mar de tufos, seguidos logo pelos seus primos espetaculares, os papagaios do mar de chifres. Aí a festa começa. Em poucas semanas esses penhascos anti-silenciosos como uma biblioteca se transformam em um pandemônio, com mais de quatro milhões de aves gritando e batendo as asas. É uma verdadeira metrópole alada em construção. E por que eles escolhem este local? Para uma vida social agitada após meses de solidão no mar. Eles fazem um pacto de por ovos juntos, sair juntos, quase como uma festa de formatura, mas com mais penas e menos discursos. É a maneira deles de reduzir o risco de serem petiscos para os predadores. Falando em predadores, há a águia marinha estelar, a celebridade local. Ela passa todo o verão realizando um verdadeiro espetáculo aéreo, caçando entre as multidões de garras nas colônias de aves. É uma mistura de caça ao tesouro e acrobacias aéreas. Às vezes ela surpreende uma gaivota desprevenida e faz dela sua captura do dia. Então, se você procura um lugar onde a vida selvagem é mais emocionante que um filme de ação da Netflix, venha para Tallinn, onde até mesmo as aves têm suas próprias fofocas e dramas. Tchau, tchau.